Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o concurso do TJMG, desse concurso tão aguardado aqui no estado de Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. Se você quer saber, já se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, já dá o seu joinha e bora para o vídeo! Ontem nós recebemos a notícia inesperada por meio do Instagram de que existe uma possibilidade real de hoje, quarta-feira, termos o edital do concurso do TJMG. Quem fez essa publicação foi o próprio presidente do órgão, o desembargador Gilson Lemes. E nesse story que ele postou, ele informou de uma possibilidade de o edital sair hoje. E isso já foi suficiente para o mundo dos concurseiros ferver com ansiedade, com medo e com expectativa. Mas antes eu preciso recapitular um pouco com você. De onde é que surgiu isso? Está todo mundo só falando. Mas não tem nem banca. Realmente, não tem banca definida. Mas a comissão organizadora desse órgão já está formada há muito tempo. Que é uma comissão, inclusive, que tem o papel de dentro do órgão identificar quais serão os cargos, a quantidade de vagas que serão ofertadas. O TJ é um mundo muito particular. Então, não me impressionaria que o edital já estivesse, inclusive, pronto. Guardadinho ali, esperando apenas uma definição de banca. Provavelmente, a definição vai acontecer por dispensa de licitação. Se você estuda direito administrativo, você sabe o que eu estou dizendo. Então, hoje não tem como a gente pensar que já rodou um processo licitatório e que já tem escolha de banca. A gente já teria ficado sabendo disso há muito tempo. Então, provavelmente, isso deve ser realmente dispensa de licitação. E existe, sim, uma chance de assinar com a empresa hoje, com a banca organizadora e o edital sair hoje mesmo. Isso realmente pode acontecer. E contextualizando um pouco para você, é preciso lembrar, eu não sei se você sabe, mas no dia 11, na terça-feira da semana passada, foi realizada uma reunião no TJ. Então, o presidente, junto com outras pessoas de dentro do TJ, conversaram e discutiram sobre esse certame. Isso foi objeto até de matéria de diversos cursinhos. Então, nessa reunião, o próprio presidente, depois, desembargador Gilson Lenz, ele deu uma nota afirmando que, nessa reunião, eles estavam analisando as possibilidades do próximo certame e, inclusive, a possibilidade ou não de prorrogação do concurso vigente, que é o concurso de 2017. Esse concurso de 2017, nós temos aí duas vagas. Nós temos para oficial judiciário simples e oficial judiciário comissário da infância e da juventude. Então, esses dois cargos, teoricamente, não seriam contemplados, porque tem concurso vigente. E como nós tivemos a unificação das instâncias, acredita-se que todos os aprovados serão aproveitados desse concurso. Mas isso vai depender muito da decisão do TJ, porque se eles decidem em não prorrogar, quando esse concurso novo que sai for homologado, esse já estará vencido. E aí não terá impedimento nenhum em nomear novos oficiais judiciais. Então, hoje nós estamos num dilema. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem edital. Mas, talvez, quando vai sair no YouTube, quando você estiver vendo, nós já tenhamos, inclusive, edital. Porque as coisas acontecem muito rápidas e elas são dinâmicas. E que bom que são assim. Então, se hoje já sai o edital, enquanto você está vendo esse vídeo, você já consegue ter um panorama melhor de quais são os cargos, quais são as vagas, se vai ser regionalizado ou não. O que nós temos, se você não tem edital ainda, e é importante eu te dizer, é que, por enquanto, a expectativa é que venha para oficial de justiça, nível médio, e para analista. E aí, algumas especialidades, como direito, serviço social, psicologia, administração, dentre outros. Então, isso a gente extrai lá do projeto básico de 2018. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse concurso do TJ. E nesses vídeos, eu tenho um link de um drive que vai ter as informações dos últimos projetos básicos. Se você ainda quer saber mais sobre esses projetos básicos, se você quer se adiantar, se já quer começar a se organizar, ou pelo menos entender um pouquinho quais são as matérias que serão cobradas, você pode extrair a informação de lá. É só ir no vídeo que eu trago aqui sobre o TJMG. Mas, se o edital já tiver saído, a gente não olha para o projeto básico mais. Agora, a gente foca no que a gente tem, que é o nosso documento maior, que é o edital. Se você já viu o edital, ou se ainda não viu, e se vai sair mais tarde, eu gostaria de saber de você. Você quer ter a análise do edital do TJMG aqui? Se você quiser, eu peço que você mande aqui embaixo para mim nos comentários. Eu quero, se tiver uma quantidade legal de comentários, eu vou trazer a análise completa para você, destrinchando o edital, trazendo os principais pontos que você precisa saber para tomar a sua escolha e começar a se preparar. Tchau.